Música Alô, habitantes do Planeta Terra, aqui Gustavo Mark, direto da Nave Game Teacher, de volta, trazendo pra vocês hoje uma novidade, não é bem assim uma novidade, mas como tem muita gente que entrou no canal há pouco tempo, eu fiz uma série onde eu ensinei a desenhar todos os elementos de um game 2D, inclusive animação pra esse tipo de história, que é uma coisa meio velha oeste, alguma coisa ligada a essa parte. Então eu vou estar trazendo essa série de novo pro canal, que é uma espécie de mini curso, um mini curso de 10 aulas, onde eu vou ensinar você a criar a arte e a animação pra um game 2D em 10 aulas, ok? Então eu passei ela pra uma playlist, aqui tá a playlist, você tem a primeira parte, como se desenhar o cenário, depois como desenhar o personagem player, depois como se desenhar a parte dos vilões, dos inimigos, dois aulas explicando já sobre vários tipos de inimigos diferentes que vocês podem estar criando, depois explicando como é que desenha a interface, aqui ó, como desenhar a parte inicial do jogo, a capa do jogo, que eu gosto de falar, a tela inicial do jogo, e aí sim eu vou falar da animação de cada personagem, como é que vocês vão fazer essa animação, ok? Em duas aulas também eu falo de animação, tanto dos vilões como do player, em várias posições, andando, pulando, atirando, tá? E depois vamos pra parte da, é, desse hoodie, né? Pra gente ver como é que seria os placares, os pontos, como é que a gente desenha essas questões do mundo, tá? Essas questões todas, melhor dizendo, e depois dou um pequeno exemplo desse game já funcionando, tá? Eu fiz uma explanação, coloquei numa engine, e coloquei o personagem atirando, acertando o vilão, mostrando o cenário, mexendo, tá? Então só que vocês terem uma noção bastante básica, tá? Que claro que vocês vão fazer muito melhor que isso, mas pro vídeo não ficar muito grande, ó, Ele teve só 9 minutos e 45, mostrando já o gameplay, o iniciozinho dele, só pra mostrar, né, como seria toda a parte desenhada junto com a animação. Então esse seria um mini curso de 10 aulas, tá? Ensinando a desenhar arte e animação, tá? Pra um game 2D, nesse estilo meio far west, meio western, alguma coisa nesse sentido, ok? Tem o xerife, tem os inimigos, que são uma espécie de zumbis, tá? Zumbis do velho oeste, aí o xerife vai tá impedindo que eles entrem nessa cidade, né? Mas a história, a gente vai tá falando de um outro momento, tá? Eu vou tá mostrando pra vocês como é que eu elaborei a história pra esse game num outro vídeo. Nesse aqui, a minha proposta seria já mostrar pra você aí que tá precisando de criar uma sequência de ações, né? Como é que vai desde o cenário até vocês que já conseguirem colocar na engine, tá aqui, são 10 aulas curtas, tá? Em torno de 30 minutos cada uma, em média, tá? E dá pra vocês tirarem uma grande base pro game aí que vocês estão construindo, valeu? Tá aí, tem um outro também no canal, nessa linha, depois eu vou tá passando também pra vocês que são novos, principalmente, que não conhecem esse tipo de trabalho, e que ajuda muito pra mostrar a sequência da arte dentro de um projeto de game, valeu? Então tá, espero que vocês curtam bastante essas aulas, quem não conhece, dá uma olhadinha que eu acho que vai ser bastante útil. Valeu? Grande abraço, fui, tchau!